Meu Deus, parece que nessa aventura o Homem-Aranha vai espionar a Ravena junto com o seu filho e no final das contas vai descobrir o que ela tanto faz no seu quarto. Fica no vídeo até o final pra conferir. Ah! Papai! Eu não vou pagar essa conta! Filho, peraí. A gente tava comendo o nosso hambúrguer e a Ravena bruxinha tá logo ali na esquina. Ih, papai! Tá pulando, tá pulando, tá pulando! O que ela tá fazendo, papai? Ela é muito parcureira, filho, ó. Ela é parco. Ela caiu! Ai, meu Deus! Ela tá toda confusa. Ih, ela vai reto pra direção. Ih, atropelou ela, atropelou ela. Eu crente que ela ia seguir na calçada, filho. Atropelou ela, papai. Peraí, pra onde que ela tá indo? Pai, eu tô confusa. Eu não sei o que ela tá fazendo. Parece que ela é uma inteligência artificial. Parece que ela tá hipnotizada. A gente vai ter que espionar a Ravena. Ah, vamos espioná-la. Custe o que custar. Sim, filho. Pra onde ela tá indo? Ela não vai pegar carro, não. Ela tá andando até a barra que ela fazia com a... Cooper. Será que ela vai pegar um carro em breve? Ah, talvez. Filho, cuidado, cuidado. Cuidado pra ela não te ver, papai. Ela tá andando mais devagar. A cada 10 segundos parece que ela tá andando mais devagar, filho. Aqui. Ela tá cansando. Ela tem fôlego, papai. Sim. Ela vai estar com aquele homem. Ixi, não tá louco. Falando, ela passou reto. Papai, eu vi isso ali. Ela vai cair ali embaixo. Se ela cair ali embaixo, ela rolinou com tudo. É o mistério de tudo que ela faz. Olha ali, filho. Tem um carro ali na frente, ali, ó. Ah, ela foi pegar o carro, papai. Tá maluca pra pegar ele. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou espontar esse carro, papai. Ih, ela. Deu certo. Ela tá pegando. Pegou. Pegou? Espera, espera. Papai, papai, papai. Corre, corre, corre. Deixa ela fugir. Desceu, desceu. Surtada. Ela vai voltar pra aquele lugar lá. Papai. Ela ficou... Cuidado, cuidado, cuidado. Espera, espera. Presta atenção. Presta atenção. Eu só quero saber o que ela tá fazendo. Ela procurou a gente ali, você viu? Parece que ela tá suspeitando de alguma coisa. Vai, vai, vai. Tem um pouco de carro. Vai, vai, vai. Quer ver que ela vai parar e voltar? Ó, ó. Caraca, Nath. Olha ali, filha. Ela tá voltando pro carro. Filho, agora vai, agora vai. Presta atenção, presta atenção. Entrou, entrou, entrou. O cara rompou a porta e ela ficou bolada, filho. Ela ficou bolada. Saiu. Vai voltar pro lugar? Aí não. Ah, filha. Ela voltou, ela voltou, ela voltou. Ela voltou, ela voltou. Agora ela vai. Parece que agora ela vai. Tá indo, tá indo, tá indo. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Ih, com o carro todo quebrado. É, por isso que tá aí devagar. Ela tá respeitando os sinais, velho. É, ela é bordo, pai. Ela é uma boa cidadã de bem, filho, ó. Sim, papai. Oxi. Pra onde? Running in circles. Filho, essa espionagem é a espionagem mais realista e mais épica que eu já vi na minha vida. Ah, ela foi virar ali pra respeitar as leis. Agora ela tá indo pelo lugar certo, ó. Claramente, ela é boa. Parou na faixa, ó. Foi cortar, mas viu que não dá. Parou. Olha, filha, ela tá indo por aqui, ó. É uma cor da cabela, ela barbeira, papai. Ih, ferrou. Acho que a gente vai ter que dar uma juntinha pra ela. Me ferrei, como é que eu vou seguir ela, essa desgraçada, agora, filho? Ai, papai, a gente vai ter que ir de dentro da casa dela. Não, filho, a casa dela deve estar, a gente não sabe onde é que é. Por isso que a gente tava seguindo. Ai, entendi. Ah, é verdade, papai. Agora você se denou, papai. Onde que tá ela? Deve estar ali em cima, ali. Do jeito que ela é tra... Ali! Ali, 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 ali! Nossa, a gente desceu e voltou, ela tá aqui ainda. Que benção, ó. Ela é toda arrugada? Ela tá indo pra Hollywood. Tá arrugada, tinha arrugada, papai. Ela trova demais, dessa porra. Tendo muito. Carinha. Vamos ver. Ela deve morar nesse prédio aí, filho. Na esquerda. Verdade. Ela vai parar ali. Ela tá dando certo de caramba. Não, 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 não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Vai, eu tô ficando de saco encheio. Como é que dá certo nesse jogo? Ah, é L. L, cara. Faz o R. Aqui. Vá, vá. Parou, parou. Eita. Vá. Vá. Parece que ela chegou no seu destino, filho. Vá, chegou, vã. Mas ela não tá conseguindo entender. Meu Deus, quase que ela me atropela. Deixa eu tentar dar mais juntinha pra ela. Ela quer todo o curso do Mario. Ela quer todo o curso do Mario. Filho, ela quer todo o curso. Ah, conseguiu, conseguiu. Conseguiu. Shhh. Espiona, espiona. Cadê? Ela vai ficar ali, papai. Olha o detalhe. Isso! Cansei dessa... Ih, papai! Ela se escondeu no mato, filho. Vamos ter que espioná-la dentro do apartamento. Porque ela tá entrando ali pro teletransporte dela. Filho, você tá vendo isso? O apartamento da Ravena Bruxinha é um apartamento de luxo. Deve ser tipo a casa do Scorpion Gamer. É sério, papai. Ele mora perto de Paraguai. Daí ele compra tudo mais barato. Ah, que droga. Sério? Ele consegue fazer um dropshipping bem barato. Porque ele pega do barato. Eu queria morar perto do Paraguai. Igual o Scorpion Gamer. E também pegar na cobra do Richard Rasmussen. Agora... Ah, papai. Aí você pegou pesado. Até eu queria pegar a cobra e o cachorro. E todos os bichos que ele tem. Sim, o Richard Rasmussen é o melhor do Animal Planet. Agora vamos simplesmente procurar aqui. Ah, olha o pororoca! Olha o pororoca! Ah, ele faz isso. Meu Deus! O que você vai fazer? O que você vai fazer, papai? Ela tá dormindo. Peraí! Essa Ravena não é a Ravena. É a Mana. A irmã do Scorpion. A Mana... A Mana Gamer. Exato! Ela tá tirando um pouquinho de descanso porque ela tá gravando muitos vídeos pro YouTube. Será que o Scorpion tá aqui, papai? Mas tá faltando um YouTuber do nosso multiverso. O nosso amigo de verdade. O Maurício Moura! Papai, ele merece uma música, né? Toca uma música pra ele aí. O Maurício merece mesmo. Porque ele é o único que é simpático. Quer dizer, ele é muito simpático. Os outros também. Agora vamos lá. Yeah! 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 Maurício Moura é de Manaus! Maurício! Maurício! Maurício Moura! Yeah! Eu te amo, Mau Mau! Maurício é da hora e guarda figurinha de copa! Yeah! Às três da manhã ele abriu o pacote! Yeah! Yeah! Tem um negócio no Leibar na sua casa! E dá no Mau Mau! Você vai se damar! Se continua abrindo! Fica a renta com as três da manhã! Mau Mau! Mau Mau! Maurício! Tá, para aí com essa bobeira. Ela não acordou com essa musicazinha toda? E ela tá dormindo de olhos abertos? Gostou, né? Filho, tá com uma bomba para ver se a Ravena Bruxinha finalmente acorda. O que é isso? É uma bomba! O que eu vou fazer com ela? Vou jogar no seu closet! Pessoal! Oxi! Ela realmente acordou! Não! Papai! Caraca! Eu não podia deixar ela enfeitiçar mais pessoas. Eu tive que bater na cabeça dela para ela voltar a ser normal. E agora que ela tá aqui deitada, ela já tá normal. Porque ela é muito preguiçosa. Afinal, ela é baiana! Obrigado, pessoal! Eu amo todos vocês! Até a próxima brincadeirinha e tchau! Não me suje, menino! Espero que vocês tenham dado muita risada! Caracalhado! Quebrou isso aqui. Vamos ter que descer pela janela. Valeu! Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.